Para não perder tempo, tá? Porque a gente tem muito conteúdo. Eu vou começar, eu vou procurar ser objetiva, não dar muitas voltas. E a gente vai focar hoje em Oswaldo Bratik e em Rino Leve. Por que eu separei esses dois arquitetos? Porque, sem dúvida, eles são precursores da modernidade aqui em São Paulo, tá certo? A gente vai começar a ver, Oswaldo Bratik, pode passar. E eu separei três obras dele, tá? E antes de começar a falar um pouco dessas obras, eu queria falar um pouco da biografia dele. Oswaldo Bratik, ele nasceu em São Paulo, no estado de São Paulo, em Botocatu, aqui no interior, certo? No início do século passado. E ele estudou no Mackenzie, na FAO Mackenzie, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie, que, junto com a USP, são as duas universidades mais antigas aqui em São Paulo. Só que ela é uma universidade presbiteriana, tá? Ela é uma universidade particular, né? E ligada à igreja presbiteriana. É como se fosse um grande colégio, e é uma estrutura enorme. E ela foi qualificada, no ano passado, como uma das melhores faculdades de arquitetura do Brasil. E ela é antiga, né? Tanto que Bratik estudou lá. E o Mackenzie sempre se destacou por ter uma relação muito próxima com a cultura americana, certo? Com os Estados Unidos. Existe muita influência americana no ensino, nas metodologias, na forma de ver o conceito de universidade e tudo. E, claro, que na formação dos profissionais. No Mackenzie, os arquitetos, os professores, os alunos, costumavam muito se inspirar na arquitetura do estilo internacional que a gente acabou de estudar, certo? Nas cases de Straderhausen, nos trabalhos do Noitra, nos trabalhos de Breuer, lá nos Estados Unidos, como nós vamos ver. E o Oswaldo Bratik, ele foi aluno, ele fez o curso dele nessa universidade. E ele, além de fazer esse curso técnico, ele fez engenharia, mas naquela época era engenheiro arquiteto. Ele desenhava extremamente bem. Era um desenhista exímio, certo? Aquarelista, várias técnicas. Tem um livro dele publicado muito bom pelo Hugo Segawa, que é um clássico. O livro dos anos 90, tá? Essa obra é perfeita. Eu tenho esse livro, já está esgotado. É um livro documental, que o Hugo Segawa resgatou todos os projetos, os desenhos, do escritório dele, tá? Porque ele é pai de um grande arquiteto paulista, tá? Também com o mesmo sobrenome Bratik, tá certo? Bom, então, eu vou mostrar três casas, tá? A casa do Jardim Guedala, a casa Oscar Americano e a casa do arquiteto. E vocês vão ver muitas semelhanças, e eu queria que vocês tentassem rememorar e fazer paralelos com o que a gente viu até hoje. Essa primeira foto é uma casa de 1960, tá certo? E vocês lembram que a escola paulista começou, né, em 1929 com o Vachavski, que a gente viu semana passada, em 1929, 1930, 1931, as obras precursoras de Vachavski. Mas Vachavski não era acadêmico, nem tinha ligação com a universidade. Ele conhecia as pessoas, tal, né, mas ele não estava nesse meio universitário. E Bratik, ele, por estar no Mackenzie, estar ali com esses professores de engenharia, com essa cultura que eu falei anteriormente, ele vai trazer forte influência para essa sua arquitetura. Os volumes de Bratik, vocês vão ver, geralmente são muito cubistas, muito puros, tá? Elevados do solo, como se fosse uma pequena palafita, as platibandas muito baixinhas, uma nítida influência misiana, tá? Do Mies van der Rohe, em termos de volumetria. Só que ele também, como todos os brasileiros, adaptam a modernidade aos trópicos. Isso é nossa arquitetura brasileira. Ele substitui os panos de vidro por essas peles de persianas. E trabalha, além disso, com o conceito de segundas peles. Ele joga sobre a esquadria de vidro, tá? Esse painel corrediço, tá certo? De persiana de madeira. Pode passar. A planta é altamente neoplasticista. Vocês já viram o semestre todinho, eu falando de plantas neoplásticas ou neoplasticistas. São plantas que trabalham com zoneamentos, como essa, tá? E zoneamentos diários, setor íntimo, social, serviço. E vejo também a doação de uso de modulação, né? Que é uma constante da planta moderna. Principalmente, a planta espalhada, a planta, geralmente, térrea dessas casas, tá certo? E, geralmente, também, outra característica, além dessas que eu falei, é o uso de pátios, tá certo? Todos os projetos de Bratkin vão trabalhar zoneamentos, pátios, modulação, transparências espaciais, tá certo? E uma nítida influência na planta, não de Mies, mas de Marcel Breuer. Inclusive, se a gente comparar essa planta do Jardim Guedala com aquela planta das casas de Breuer que nós vimos, da casa Kaufmann, a gente vai ver muita semelhança, tá? Com os muretes, com os pátios e tudo mais. Essas imagens que vocês estão vendo embaixo, o Bratkin, como eu falei, ele desenhava exaustivamente, muitas perspectivas. Então, ele tinha um domínio, né, do desenho, da perspectiva. Então, os projetos dele são muito bem ilustrados. Pode passar. Ele explora muito essa coisa do desenho. Outra característica do Bratkin em volumetria é a presença nas lajes, nas coberturas de recortes, de vazados nessas lajes. Eu gostaria que, Lucas, por favor, Lucas, mostrasse esses recortes na laje, que foi uma característica dessa obra do Oswaldo Bratkin. certo? Ele recorta e, geralmente, ele também, muitas vezes, ele coloca pérgolas. E, sobre as paredes, ele reveste com painéis artísticos. Vocês lembram que eu disse que outra característica brasileira é a presença de painéis. E Bratkin também assume isso. Qual é a diferença de uma obra moderna, residencial, paulista, para uma carioca? Eu poderia iniciar falando da cobertura. As primeiras casas modernas paulistas são planas. E isso é um elemento muito forte e marcante que vem até hoje. E é impressionante como, décadas depois, você visitando aqui condomínios paulistas, como eu estive visitando, eles continuam esse vocabulário não só na capital, mas em cidades do interior paulista, em condomínios. Você vê essa casa do Jardim Guedala é como se fosse uma constante, só que ele substitui a materialidade. Essas persianas que vocês estão vendo, elas são pintadas de branco. Hoje, na contemporaneidade, os arquitetos deixam em madeira aparente. Mas a elevação do solo, o recorte da laje, a platibanda baixinha, pode passar. Aí um detalhe das peles, como eu falei, as esquadrias, elas não são mais pontuais, o que vai predominar é o vazio sobre os cheios. Eu tenho a marcação da estrutura, como vocês estão vendo, a estrutura é sistemática, ela é aparente, ela é modulada, ela vem seguindo o ritmo, e ela faz parte da forma. Arquitetura e estrutura na arquitetura do Brat, que é presente. É uma arquitetura altamente tectônica, diferente da do Niemeyer, que a estrutura está embutida. Aqui, não. A estrutura solta, marca, e é a volumetria. E o detalhe é outro elemento, ele é muito moderno, o Brat, ele é puramente moderno, porque vocês podem observar a independência dos elementos arquitetônicos, dos módulos das esquadrias que correm, como a segunda pele e de veneziana, sobre uma outra esquadria, que é um painel de madeira com vidro. Está certo? Pode passar. E olha só, a pureza, o classicismo da obra do Brat. As obras dele são altamente criadoras de planos, de perspectivas. É tudo como se estivesse muito bem enquadrado. Ele era um arquiteto que se detinha sobre cada plano, sobre cada espaço, e procurando o classicismo, a limpeza, a harmonia. Gente, quando eu falo classicismo, não é de neoclássico, de usar elementos neoclássicos, dóricos, jônicos, aquilo não. Eu falo de equilíbrio, de harmonia, de ritmo. Entende? Então, cuidado, porque eu estava lendo um trabalho de um dos alunos, alunas, não me lembro quem, e a aluna botou, influências neoclássicas, não, não são influências neoclássicas, são influências clássicas, clássicas em harmonia, equilíbrio, ritmo, módulo, que os clássicos usaram, que os neoclássicos usaram, só que os neoclássicos usaram com ornamentos, e os modernos não. Então, é bom diferenciar os termos. Clássico, neoclássico, modernidade. A modernidade, é clássica, mas ela não é neoclássica, ok? Se vocês tiverem dúvida, depois eu posso explicar melhor isso aí. Mas é bom ter cuidado com os termos, com o vocabulário. Bom, então, voltando ao Brat. Então, ele é um arquiteto clássico. Por quê? Porque ele é harmonioso, porque ele é equilibrado, porque ele é discreto, porque ele é silencioso, porque ele trabalha planos de materiais, de materialidade, perspectivas, ok? Então, pode passar. Como eu falei, a relação desses arquitetos com a arte é impressionante no Brasil. No Brasil, isso é muito forte. Quem gosta de modernidade e quer pesquisar modernidade, tem que ficar atento, porque a maior parte das obras modernas tem painéis. A gente viu na obra do Sidno, que Geisiane está estudando, na obra daquele polo de Kortumi lá, Ivanilson. E como o Sidno é moderno, tem a formação moderna, a primeira coisa que tem lá na entrada, um painel. É impressionante. FIEP, painel do ato de Bucão, todos. No Clube do Trabalhador, do Tertuliano, painel, lá do Lula Cardoso Arte. Então, isso é uma coisa assim, constante, que eu quero que vocês absorvam isso. A modernidade brasileira em diálogo constante com as artes plásticas. Muitas vezes, como eu já disse também anteriormente em outras aulas, esses painéis podiam ser feitos ou pelos arquitetos mesmo, que muitas vezes tinham essa veia artística, como eles tinham um grupo de amigos, né, que faziam esses desenhos. Geralmente, era a mesma fábrica que era em São Paulo, a Ozirarte do Grupo Matarazzo. Eles desenhavam, essa fábrica executava e mandava esses painéis para o Brasil inteiro. Certo? Agora, em São Paulo, como a gente está estudando, e no Rio, eram feitos mais pela Ozirarte. No Nordeste, já tinha uma produção mais local. Certo? Pode passar. Uso de pérgola que vocês estão vendo. Tá? Bom, vocês viram a casinha do Jardim Guedala. Não era uma casa muito grande, era uma casa térrea, elevada, do solo, meio, meio, com uma fase no ovo, soltinha, né, a platibanda baixinha, o recorte na laje. Pois bem, olhem essa perspectiva. Essa é a Casa do Arquiteto, feito no bairro do Morumbi. O bairro do Morumbi é um bairro que, até hoje, tá? Ele é muito arborizado. É um bairro que, em São Paulo, é uma reserva ecológica. Lá não pode-se construir prédios, tá? Pode ir no entorno, em outros bairros. Mas lá no Morumbi, tá? São condomínios ou grandes lotes, tem Palácio do Governo lá, tá? Tem escolas, mas é uma área preservada ecologicamente dentro de São Paulo. Naquela época, o Morumbi era um bairro meio que afastado. Só que, com o crescimento de São Paulo, né, ele foi ficando, ele foi ficando incorporado à malha, entende? E hoje, gente, essas casas ocupam grandissíssimos lotes. E é muito complicado esse acervo ser preservado. Assim, por quê? Porque esses lotes geram IPTUs muito altos para a família dos herdeiros. E também, a manutenção dessas grandes áreas verdes, construídas, fica difícil para quem vai administrar o imóvel moderno. Isso, gente, está acontecendo com as obras de vários arquitetos. Do Bratik, está certo? Do Hans Bros, de vários, tá? Do Vila Nova Artigas. Eu tive a oportunidade de visitar aqui muitas casas dessas, tá? Eu não fui nessa do Morumbi, mas fui numa outra que eu vou passar do Oscar Americano, que é uma fundação aberta à visitação. Fui também na casa da Lina Bobardi, que é a Casa de Vidro, a Casa do Vila Nova Artigas, que virou um café e um espaço cultural. Outra que eu vou mostrar que virou uma do Rino Leve, que é uma galeria de arte. Quando a casa é mais urbana, o lote não é tão grande, fica mais fácil. Mas essas casas espalhadas no passado e hoje é um problema a conservação. após falar dessa questão da preservação do imóvel moderno dentro da cidade contemporânea, a gente volta para as características do objeto em si arquitetônico. Gente, Oswaldo Brat, que tinha um receituário projetual, ele, o partido dele era o mesmo, ele só ampliava a escala. se a gente for ver essa casa e compará-la com a outra que eu mostrei há pouco, é muito similar. A coberta plana, o recorte na laje, os beirais, castilhos, que é outra característica que eu esqueci de falar na outra, a elevação do solo. São constantes projetuais. E eu quero que vocês também aprendam essa terminologia. Eu vou escrever aqui, constante, projetuais, tá? Ou também a gente chama critérios ou princípios. Vocês podem usar esses sinônimos. E o que é isso? Gente, isso nada mais é que o vocabulário do arquiteto. O que é o vocabulário do arquiteto? Sabe o que é, minha dina? São o que hoje o pessoal chama partido arquitetônico. Quando cada arquiteto tem um partido. Mas o termo científico é constante, projetual, critério projetual, princípios, vocabulário plástico formal, funcional, certo? E ele tem, cada arquiteto tem isso. Vocês não viram que Niemeyer tinha, que ele aumentava a escala? Ele pegava a igrejinha de Pampulha, ampliou, para fazer um auditório no Memorial da América Latina. Ele pegou a casa do baile, ampliou, para fazer o Ibirapuera. Oswaldo Brás do mesmo jeito. Ele pega uma casinha pequena, amplia, mas usa os mesmos princípios. Pode passar. Então, gente, isso que vocês estão vendo são desenhos feitos à mão, certo? São esquetes, tá? Não são perspectivas de computador, nem nada. São desenhos. ele desenhava com uma qualidade que a gente fica impressionada, certo? Com a precisão, a escala, os detalhes. Vocês juram que é uma fotografia, né? É muito bonito o desenho dele. E vocês vejam que cada plano dessas fachadas, eles trabalhavam, ele trabalhava com soluções distintas. Ele gostava de usar os brises, tá? Os coboróis cerâmicos, tá certo? Que são constantes também em termos de peles, tá? Então, vejam aqui o desenho, tá? Pode passar. E aqui, a foto, né? Então, a concretização do projeto. Então, se aproxima muito do que ele tinha projetado, tá certo? O ritmo, da estrutura, a liberação do solo, a criação dos cachilhos e os recortes. Pode passar. Outro ângulo da casa. A gente só diz que a casa é antiga por conta desse veículo aqui na garagem, né? Que dá o toque do tempo e até uma contradição, né? Porque o veículo, assim, tão arredondado, parecendo antigo, e a casa tão ainda hoje contemporânea. Pode passar. Vocês estão vendo que a estrutura é muito marcada. E aí, eu vou, ele fez, nessa casa, um anexo pra ser o ateliê dele, o escritório dele. Esse bairro era um bairro muito residencial. e a maior parte dos arquitetos tanto moravam quanto trabalhavam. O Hans Brose também, a casa dele também é nesse bairro, e também o ateliê dele era na própria casa. Eles faziam como uma entrada independente, interligada aqui através da salagem, e um escritório, vocês vão ver, muito simples. E ele fazia projetos pro Brasil inteiro, inclusive, ele fez uns projetos maravilhosos para o nosso norte do Brasil, no Amapá, umas vilas para umas indústrias, cidades operárias belíssimas, lá no norte brasileiro. Tudo nesse escritório. Vamos ver o escritório. O escritório tinha uma planta muito simples, tá certo? Com acesso em portinha de madeira, usando, no lugar dele usar Cobogó, ele usou tijolinho de furo pintado de branco, tá? Como vocês estão vendo aqui, a lâmina, tá? A plantinha toda simples, a entrada aqui, sala de reunião, sala com a prancheta, um banheiro, uma mini cozinha, não precisa mais do que isso, tá certo? E era aqui que ele produziu durante anos. Vejam que a materialidade, lembra um pouco, não a materialidade, eu quero dizer, a forma, lembra um pouco, as que existam de housing, na fragilidade, do volumezinho, né, magrinho, com as colunazinhas, o telhado baixo, lembra muito aquelas casas que nós estudamos, que a gente vê, o pilau, são duas taboas de madeira, duas vigas em pé, e ele faz essa junção, quer dizer, modulada, simples, né, a planta pavilionar, o espaço muito enxuto, agora, o que chama atenção? Os rasgos, o cuidado com o jogo de plano das esquadrias, e com esses materiais que são baratos, mas que trabalhar de uma forma harmoniosa, o projeto ficou super legal, pode passar, e é bom, meninos e meninas, para vocês aprenderem a projetar, muitas vezes, vocês, ah, vocês moram numa cidade do interior, querem fazer o escritório em vocês, querem fazer uma proposta, não tem que fazer obra sofisticada, vidro, não sei o que, vocês podem fazer propostas, racionais, com materiais locais, com, sabe, o simples tem qualidade, e os modernos, os mestres, nos ensinam isso, Brat, com essa simplicidade do seu escritório e da sua casa, Lúcio Costa, com aquele hotel que a gente estudou em Nova Friburgo, né, então, quer dizer, você não precisa fazer obra cara para ser um bom arquiteto, uma boa arquiteto, isso é que é importante, a planta da casa dele, olha a simplicidade, né, uma planta simples, compacta, mas o efeito, aquele que nós vimos, com recortes, com pátios, né, ainda tem uma, a parte do subsolo, porque ele tira partido da topografia, deixando a casa como, é, semi-elevada, pode passar. Aí vocês estão vendo alguns esboços, né, que ele fazia, porque esses arquitetos, eu tive a oportunidade de entrevistar alguns, não Brat, mas o Bossoy, e eles me diziam o seguinte, Kaki, como naquela época não tinha 3D, não tinha computador, não tinha nada, a gente ia fazendo, como se fosse andando pela casa, e projetando, desenhando, cada coisa que a gente pensava, até para mostrar, né, para a gente mesmo entender o projeto, e o cliente, possível cliente também. Então, esses projetos, isso é importante para a Geise, que está estudando esse processo de desenho, representação gráfica, no projeto, eles, esses desenhos, eles são verdadeiras obras de arte, e os arquivos, de universidades, arquivos particulares, como da Casa da Arquitetura do Porto, que comprou o acervo todinho do Paulo Mendes da Rocha, né, e levou lá para Portugal, eles, eles transformam, eles cuidam desse material com o maior zelo do mundo, como de Harvard, como do Canadá, como da FAO, como da UFRJ, certo? É uma pena que no Nordeste a gente não tenha ainda um arquivo que a gente possa se ver de exemplo dessa documentação, né, geralmente os nossos arquivos, os nossos arquitetos estão soltos, ou estão com parentes, ou estão em repartições públicas, jogados, mas não estão concentrados, para a gente poder entender esses processos, certo? Detalhes, e vocês veem que se repete, a materialidade, pode passar. Eu gosto muito dessa foto, essa foto é um clássico da obra do Bratke, né, porque, como eu falo, é como aquela da varanda que eu mostrei da Casa Guedala, porque é uma foto em preto e branco, e eu mostro muito, gente, em preto e branco a vocês, porque durante a modernidade, naqueles anos 50 e 60, as fotos eram em preto e branco, então os fotógrafos clássicos, os melhores fotógrafos da época, fazem tudo em preto e branco, quando a gente se, a gente estuda a modernidade em revistas, em livros, tá, era tudo em preto e branco, só que hoje, né, com essa questão da pós-modernidade, a cor tomou conta, mas por isso, que muitas vezes, minhas aulas, até às vezes, o pessoal pergunta, ah, Kaki, por que você não mostra colorido, você bota em preto e branco, por respeito a muitas fotos originais, que eu trago, e que são, né, do acervo deles, e que, aí para o slide não ficar aquela miscelânea, eu procuro deixar tudo em pb, para dar esse caráter, a gente voltar no tempo, sabe, e aprender a ler em preto e branco, e por que? A foto em preto e branco, como essa, ela mostra a luz, ela mostra os planos, quais são primeiros, quais, a textura, ela, ela apela, e os fotógrafos, naquela época, tinham esse cuidado, né, de, de, extrair o máximo possível, dessa percepção visual, alcançada, né, na luz, inserindo, na materialidade da obra, tá certo? E o, e o arquiteto, ele, ele tem essa foto com muito carinho, por quê? Porque, ela, ela sintetiza o trabalho dele, através desse ângulo, a perspectiva, certo? Fábio botou aqui, tá? E é isso mesmo, tá? Essa materialidade do tijolinho que eu falei, deitado, de jogar pintadinho, a gente tem que usar só o cobo, que é bem mais caro, esse tijolo sai barato, a madeira, toda aparente, olha o ripado, madeira rústica, os pilazinhos de madeira, pode passar. Ângulos, essa, olha essa perspectiva, gente, de cima, é muito misiana, para essas perspectivas que Mies fez, para o pavilhão de Barcelona, para a Casa Fasmo, e também para a Casa Turgentá, ele era muito influenciado pelo Mies, o Brasic, pode passar. Ele gostava do minimalismo, do Mies, olha isso, o castilho, a varanda castilho, por quê? O Beral protege as esquadrias, e cria uma sombra, para não bater nos quartos. Outra coisa que ele gostava, que eu não falei, o tijolinho aparente, essa parede aqui, que vocês estão vendo, ele gostava de jogar o concreto, o tijolinho aparente, as esquadrias pintadas de branco, pode passar. Eu gosto muito dessas varandinhas. Gente, essa casa, certo? Essa está aberta para visitação. Quando vocês virem a São Paulo, não deixem de conhecer. Vão conhecer, porque ela fica, é muito próximo da casa da Lina Bobardi, da casa de vidro, certo? Não dá para ir a pé, porque o Morumbi, ele é muito montanhoso, mas dá para você pegar um Uber, ir de uma para a outra, dá para fazer a visitação. E tipo assim, uma tarde, dá para visitar as duas, certo? Ou uma manhã inteira. Eu fiz isso, uns meses atrás, porque eu era louca para ver uma obra do Brato, de pé. E essa estava aberta, a visitação. A casa Luísa e Oscar Americano, de 1951, hoje se transformou numa fundação. E ela, ela é aberta, a visitação, você paga o ingresso, 10, 15 reais por aí. E dentro dela, tem um café, e tem uma área de eventos. E é um grande parque, onde as pessoas alugam para eventos, desfiles de moda, essas coisas, certo? e fica também no bairro do Morumbi. Vejam que estava quase tudo lá, porque era o bairro residencial da modernidade, certo? Dessas grandes casas modernas. Nesse caso aqui, a casa Oscar Americano, ela não é uma casa pequena, como a casa do Brat, que é uma casa típica, com anexo do ateliê, nem como a casa Guedala, que é uma casa de família classe média alta. Essa daqui era uma mansão moderna. Essa casa, minha gente, é belíssima. O terreno, ele, você, ele fica numa esquina, tá certo? Você tem acesso, que é a avenida principal do Morumbi, essa, de cima, e você entra por um portão aqui, tem uma portaria, e a casa está lá no alto. Você tem que andar para chegar na casa, né? Não é permitido acesso de carro, tá? Só se for para algum evento. Agora, a casa fica nesse alto que vocês estão vendo, e ela tem uma área de apoio, mas a piscina foi enterrada. aterraram a piscina e gramaram. Mas lá, a área de apoio, o projeto continuou, que é o que fica nessa partezinha mais elevada, lá em cima. Certo? Então, pode passar. Pronto. Aqui vocês veem bem, né? Isso que eu estava falando. A piscina na parte de baixo era tão bonita, eu fiquei com pena, porque quando eu cheguei lá, estava tudo aterrado. Mas também é difícil ficar uma piscina dessa só para observar, né? Juntando mosquitos e tudo mais, vazamento e tal. Ela ficava num grande platô, na parte mais alta do terreno. A casa fica um pouco mais baixa, porque é uma colina. Certo? Aquela lá em cima que vocês estão vendo é o apoio da casa, onde tem bar, banheiro, salão de jogos, e ele está reservado. Só que não está tendo muito uso. Tá? Pode passar. Aqui, nessa imagem, eu escaneei do livro. E ela, a página do livro, sabe? E ela, do Pratic. E vocês estão vendo aqui, eu quero que vocês olhem, e depois vocês vão ficar com essa aula, com calma. Tá certo? E como eu digo sempre, minha gente, esse material que eu passo aqui, eu quero que vocês usem como consulta como estudo para futuras investigações. Vocês vão projetar uma casa, olhem essas obras, vocês vão fazer um TCC, quer uma referência, peguem essas aulas. porque o que a gente passa aqui não dá para mostrar tudo como a gente gostaria, né? Isso vocês vão aprendendo ao longo dos anos, mas procurem olhar com atenção esse material, essa planta baixa, o zoneamento dela, a solução dada aos quartos. Gente, essa solução, a gente usa até hoje, que é o que? Zonear a área dos quartos. Quem estudou o projeto 1 comigo, lembra? Que os quartos, a zona íntima, toda modulada, como é que eu faço banheiro em casa? Banheiro junto com banheiro. E eu faço isso por quê? Porque eu aprendi com os modernos. Porque a gente sabe que a modernidade nos trouxe isso, essa racionalidade projetual e construtiva, porque funciona bem e sai barato. Quando ele joga os quartos, todos modulados, seguindo o módulo, os banheiros compactados, fazendo parede hidrossanitárias, zoneia isso num setor, ele dá a possibilidade de crescer ou não, né? Joga um pátio entre as zonas, vocês estão vendo o pátio, e isso é legal porque cria um jardim de inverno, traz luz, funciona como colchão de ar, além de trazer uma beleza para o espaço. Isso é uma solução, são soluções que a gente tem que trazer e a gente não pode esquecer e trazer isso para a contemporaneidade. Tudo isso em volta do pátio é a zona social e a zona de serviço está aqui na outra fachada. essa casa tal qual agi mais, trabalha com desníveis, só que ela tem uma topografia mais acidentada, então ela tem uma área que chega a ser um andar, tá? Só que ele vai diminuindo, tá certo? e acaba ficando um nível mais baixo e outro mais alto, como se fosse dois, né, e um. Ela pega e vai caindo nas curvas de nível da topografia. Alguns ângulos estão pequenininhos, não está dando muito para ver por conta do escaneamento do livro, pode passar. Eu fiz fotos dessa casa atualmente, tem um arquivo bem bom sobre essa casa, eu fui lá só para fotografar. Aqui vocês estão vendo a modulação independente, todas essas questões que a gente falou. Lucas, clica em cima do símbolozinho menos para sair da imagem, para ficar mais isso, para os alunos poderem ver. Olha, está vendo o recorte da laje, a modulação independente, eles são constantes. Olha a pérgula, olha as peles, o pilotis e o térreo. Ele faz um tapete de pedra portuguesa com tons, minha gente, que é a coisa linda. A materialidade dessa casa, as venezianas, as pedras, as pastilhas, os painéis, o jardim, é a coisa linda. É assim, uma aula de arquitetura, pode passar. Olha os detalhes, olha as varandas castilhas, pode passar. E isso era muito difundido, está certo? Porque a escola paulista, São Paulo foi um estado e a capital teve sempre uma tendência empresarial forte. Aqui é outro Brasil, é outra realidade. E correu sempre muito dinheiro no estado. Então, a gente vê que as revistas, a divulgação das ideias para o resto do Brasil influenciava. Como eu falei, a arquitetura aqui do IAB, que era o Instituto dos Arquitetos do Brasil, que existe até hoje. só que naquela época era como se fosse o caos, tá? E ele era muito ativo. E tinha uma revista em São Paulo chamada Acrópolis, certo? Que cada número, tá? Saía arquitetos, modernos, tipologia, como se fosse a projeta, de papel, e já durou anos, certo? E essa revista era muito consultada pelas escolas de arquitetura no Brasil inteiro. Eram as duas revistas mais consultadas. Arquitetura, eu vou escrever aqui, porque essa revista, gente, elas existem escaneadas nos arquivos da USP, da UFRJ, da UFPE e uma parte na UFPB, no Laboratório de Modernidade. A gente tem alguns números, o grupal, certo? Mas eu não tenho todos lá na nossa sala, tá? Mas, quem quiser depois ver, a gente, quando passar a pandemia, aí, a gente tem muito material lá, alguns exemplares disso que eu tô falando, eu não tenho a coleção inteira, mas dá pra vocês sentirem, tá? E ver isso tudo que eu tô expondo aqui pra vocês. Pode passar. ele gostava muito daquela pedra que a gente chama canjiquinha, aquela pedra que é filete, que hoje tá sendo retomada, que são os filetes bege, fazendo um jogo de altos e baixos. Essa parede, dessa fachada, por exemplo, ela é toda nessa pedra canjiquinha. Esse painel de esquadria, tá? Vejam que legal, é todo modulado com colmeias de madeira. Vocês estão vendo a diferença, né, dessa modernidade brasileira pra modernidade norte-americana e pra modernidade europeia? Sintam isso. Pode passar. As plantas da casa, pra vocês depois verem com calma, eu não vou me deter porque repete as características aginais, o zoneamento, o pátio, as varandas pátios, as varandas beirais, quer dizer, certo? O partido é o mesmo, pode passar. Pode passar, o recorte, você chega a confundir o que diferencia uma da outra, é a escala, é o tamanho, mas a planta é a mesma, só muda o número de quartos, o tamanho dos quartos, mas o modo dele projetar, você olha uma planta dele e faz isso, é brato. você vê uma foto, você diz que é dele, identifica rápido a parte de acesso da residência por trás, a parte de serviço pode passar. Esse é o último, Lucas, do Bratik? Acho que sim. Gente, então, Oswaldo Bratik, vocês viram as características, ok? Eu vou passar agora um outro arquiteto, tá bom, que esse, esse, eu vou dizer uma coisa, eu acho que ele teve mais repercussão à obra dele do que a do Bratik. Não que ele tenha sido mais importante, mas ele teve um escritório de arquitetura que era muito grande e fez muito hospital, muito teatro, cinemas do Brasil, quase todos, modernos, certo? Ele só não fez mais, porque ele morreu cedo, com 64 anos, picado por uma cobra, certo? Ele, ele estava numa, na Bahia, com o Bulemax, ele não sei se foi picado ou teve um infarto, ou foi alguma coisa, assim, acidental, eu não me lembro exatamente. Ele adorava o paisagismo, o rino leve, certo? Ele nasceu no Brasil, tá? Ô, Lucas, tá cortando aqui pra mim a... Ah, pronto. Ele nasceu em 1901 e morreu em 1965, só viveu 64 anos, certo? Ele era filho de diplomatas, morou uma época na... era descendente de italianos, estudou uma época na Itália, tá certo? E voltou pro Brasil. Então, ele teve uma formação italiana, tá? Passou por Milão, por Roma, tem um livro muito bom dele, que já foi reeditado pelo Vitruvius, pela Romano Guerra, que é o livro que o Renato Anel e o Abílio Guerra fizeram sobre rino leve. É maravilhoso esse livro. Eu também tenho, e eu tenho a primeira edição e a segunda. É um livro muito legal. Esses livros que eu tô falando é uma coleção brasileira pra quem quiser futuramente fazer mestrado, doutorado, entrar nessa área de modernidade, projeto. Esses livros que eu tô falando, minha gente, são clássicos. Cada arquiteto tem... Esses mestres tem Paulo Mendes da Rocha, Rino Leve, Lina Bobardi, Ojaldo Bratik, Rei de... Tem... Cada um foi feito. Uma assim. O Vila Nova Artigas, Paulo Mendes da Rocha, tá certo? O Lelé. São livros grandes que geralmente fazem uma recopilação, uma coletânea da obra deles, tá certo? E, assim, foram estudos, né, que foram iniciados, mas que dão brechas pra você se aprofundar sobre aquela grandeza daquela relação da obra, tá certo? É o pontapé inicial. Não é que eles explorem tudo, mas eles têm a listagem dessas principais. Gente, Rino Leve, tá certo? Tá vendo? Filhos de imigrantes italianos. Nasceu em São Paulo, aqui, mudou-se pra Itália, estudou lá, lá em Milão, e foi pra Roma, como eu falei, pode passar. nessa época que ele estava na Itália, ora, 1920, quem é que estava bombando na Europa? É como o Zier, Bauhaus. Os arquitetos que estudavam na Europa naquela época eram de cunho modernista. Toda a base dele, né, era a base moderna. Então, ele convive com esse meio, né, e a Itália tinha arquitetos muito bons, Terraghini, muitos, muitos arquitetos legais, certo? Que estavam influenciando essa nova geração, tá? E quando ele volta pro Brasil, ele, ele já era paulista, então ele, ele já tem meio caminho andado e volta com a formação europeia sendo respeitado, né, porque antigamente, até hoje isso dá status, mas antigamente também dava muito, porque era mais difícil ainda passar um tempo lá fora, né, do que hoje, mas ele volta e ele tinha um ciclo de amizade muito bom. Ele tinha dois sócios, Cerqueira César e o, já já me lembro do nome do outro. E esses dois sócios eram professores, tinham formação técnica e os três eram sócios e cada um tinha um ciclo muito bom de amizade e eram de famílias abastadas. Então, eles conseguiram, assim, se filtrar na sociedade paulistana, né, de empresariado e fazer pro Brasil inteiro e também aqui pra São Paulo obras simbólicas. Ele começa, faz edifícios, faz edifícios residenciais, faz cinemas, muitos cinemas, inclusive o de Horto Palácio de Recife, foi ele que projetou, certo? Mas faz aqui em São Paulo, faz em outras cidades, faz hospitais, muitos hospitais, certo? Como o do Câncer, o Alberto Einstein aqui em São Paulo, que é grandioso, centros cívicos, fez uma obra importantíssima, que é o Teatro de Cultura Artística, que é um prédio belíssimo, que foi revitalizado há pouco tempo, fizeram intervenção grande nele, ele é um arquiteto com muitas obras, tá certo? E é realmente uma referência, tá? Pra muitos estudos de casa. Eu vou passar por algumas obras dele, não por todas, porque é impossível, tá? Vamos lá, dá uma passada. Pode ir, Lucas. E tem algumas características, assim, que eu acho fundamentais para a gente marcar. E é importante que vocês botem em cima o fichamento essas características. Uso de pátio, tá? A preocupação com a proteção ambiental, o conforto climático. Vocês estão vendo como esses arquitetos modernos brasileiros tinham isso com o clima? Impressionante. O condicionamento térmico dos edifícios, grele estrutural da fachada, tá? E a gente vai ver tudo isso num dos primeiros exemplos que ele fez no Brasil, que foi um instituto de educação, né? O superior CEDES, Pode passar, de 1940. Oxi, apareceu Brasília, pode passar. Ô, gente, é porque foi para o final. Oi? Vou para o final. Então, aqui é o instituto, né? É uma escola, inclusive essa escola, a capa, essa de baixo, é uma foto do livro da capa dele, tá certo? Ivanilson, tu pode botar o link aí do livro, para eles verem depois os meninos, do Abílio Guerra e do Renato Anelli, da Romano Guerra, para eles verem. E vê se tu acha também, Ivanilson, o link do livro do Oswaldo Brat, do Segawa, viu? São duas referências muito boas. Eu mandei para os monitores um link do site, que é muito legal, que vocês podem consultar, do Itaú Cultural, eu amo. porque lá tem uma biblioteca virtual bem legal sobre a arte, arquitetura, e tem o texto, sempre é bom, é muito bom vocês usarem o site do Itaú Cultural, certo? E da Romano Guerra, que é uma editora que eu acho uma das melhores do Brasil na área da arquitetura. E eles estão reeditando muitos livros, quem quiser depois, vai ter até o Black Friday, eu estou fazendo propaganda, da Romano Guerra, 50% de desconto, num monte de livro. Olha, eu estou falando isso porque foram a Bílio Guerra e a Nato Anel que fizeram o livro sobre o Reino Leve, certo? E muitas dessas imagens que eu estou usando aqui são do livro, que na época eu escaneei para fazer as aulas. Pode passar. Então, esses primeiros projetos do Reino Leve, eles são proto-modernos, certo? Eles não estão totalmente modernos, eles ainda têm uma forma meio decor em alguns elementos como essa marquise, mas a planta livre, a estrutura livre, a presença de jardins, está certo? O uso de cobo-bogós. Notem que são ambientes frescos, porque a intenção dele era esse conforto climático, que eu falei há pouco. Pode passar. Esses cinemas que ele faz... Lucas, aumenta aí para mim, por favor, na telinha. Esses cinemas que ele faz são decó, são proto-modernos, porque foi no começo da modernidade. E o cinema e aeroporto eram prédios institucionais modernos ou proto-modernos. No caso de cinema, proto-moderno. Proto-moderno igual arte-decor, está certo? Transição. E no leve, os primeiros projetos dele foram decó. Pode passar. Faz prédios, começa a fazer os primeiros edifícios de altura de São Paulo. Essa foto, vejam São Paulo antigamente. Muitas casas ecléticas. Um prédio aqui, outro ali. Hoje, a maior parte disso foi demolido. Pode passar. Embaixo, detalhes de marquises, esses prédios, como esse que o Lucas está expondo, vocês vejam que ele ainda é decor. É difícil de altura decor. Mas é importante a gente ver a trajetória do arquiteto, como ele se inicia, as janelas de fita, esse canto abaulado. Lembra muito o quê? Os primeiros projetos da Bauhaus. com esses balcões, essas janelas maximar, essas marquises que ele introduz nos edifícios de uso misto. Pode passar. Lucas, se tu puder maximizar toda vez para eu ver a legenda, porque eu não sei todos os nomes, não. Tem vários edifícios como esse Guarani. Pode passar. Também, decor. Pode passar. Eu vou passando, gente, porque tem muita slide. esses edifícios em um bairro aqui perto do Mackenzie, Genópolis, que é um bairro perto do centro, que tem muitos escritórios. Olha, estrutura marcada, aí ele vai evoluindo, ele vai se soltando, vai trabalhando os planos, vai procurando o ritmo, vejam que não é simétrico, que a estrutura é bem marcada, é difícil de uso misto. Esse projeto é legal. Vamos passar. Isso é muito Bauhaus, né? É bem Bauhaus, tá? Ele, nesse conjunto de residências, pode passar. Introduz a modernidade em grande escala em São Paulo. A gente pode dizer isso. Inclusive, uma pesquisadora nossa, a Camila, né, Menezes, está fazendo o mestradela aqui na USP sobre as obras do reino leve e estudando edifícios maiores que ele projetou com a cor, através de pastilhas, as cerâmicas, bem legal. Inclusive, a gente visitou algumas, pode passar. E esse edifício, Prudência, eu estive nele há pouco tempo, gente, ele está sendo restaurado, a parte de baixo, esses pilotis, são revestidos com pastilhas marrom, os apartamentos são enormes, certo? Espaços amplos, os jardins projetados pelo Burle Marx, com painéis de Portinari, são verdadeiras obras de arte. Esse está sendo estudado por Camila. Pode passar. Sobre a questão da tectônica. Grandes edifícios, vocês vejam, ele começa, né, com o escritório dele, como eu falei, com esses dois sócios, Cerqueira César e já já eu me lembro o outro Franco, não estou lembrada do primeiro nome, já já vejo, tá? Eles projetam, né, esses arranha-céus que vão introduzindo essa modernidade na cidade. Pode passar. Esse é famoso, o Teatro Cultura Artística, e é muito trabalhado por a gente em Projeto 5, porque é um projeto de intervenção, ele só tinha esse térreo com esse grande painel que tem uma influência muito grande da arquitetura mexicana moderna, né, dos painéis, que porque o México, Diego Rivera, projeta a UNAM, né, com grandes painéis da cultura azteca, e o Rino Leve traz, sai o painel do interior e traz para a fachada, e tira partido disso na volumetria. Esse teatro fica muito perto do Mackenzie, ali pelo bairro de Higienópolis, foi, ele trabalhou no final dos anos com o arquiteto Davido, Paulo Bruna, que é o livro da industrialização. Paulo Bruna e a esposa são professores do Mackenzie, até hoje, também idosos, mas continuam dando aula. Eu assisti a uma palestra dele há pouco tempo e ele mostrou o projeto que fez de intervenção nessa obra que ele projetou junto com o Rino Leve, porque fizeram esse edifício de altura aqui atrás, que vocês estão vendo, que não tinha originalmente, só tinha essa parte de baixo, porque teve um incêndio e perdeu-se muita coisa desse teatro. E aí foi uma polêmica danada, se faz ou não faz anexo, enfim. Acabou decidindo se fazer esse anexo, mas a escala da rua, quando você passa, você não vê, esse volume está recuado, você sente só a volumetria original, pode passar. Um projeto muito simbólico, né, o Banco Paulista de Comércio no Centrão de São Paulo, veja, introduzi isso dentro de um coração eclético ou neoclássico do Centro Histórico Paulista, do Vale do Anhangabaú, por aquela região onde é o centro, né, pesado, o centro antigo de São Paulo, perto do mercado municipal, perto da 25 de março, naquela região ali, tá, então ele traz esse tipo, essa tipologia, tá, que já estava de certa forma comum lá pela Europa, mas no Brasil era novidade, porque o que tinha se feito, o MES, que não era assim, vocês lembram bem do MES, era outro partido, esse tipo de prédio comercial, de banco, criou uma linha, se vocês verem no centro do Recife, ali na Rio Branco, o Banco do Brasil, o Citibank, são caixas de vidro, né, e aqui mesmo em São Paulo, hoje como é que se constrói? Estrutura independente, panos de vidro, só que vidro trabalhado, tal, pilotismo, pé direito duplo, é um modelo arquitetônico, é um protótipo, se virou uma febre, para a arquitetura institucional, empresarial, pode passar, ele tem realmente muitas obras, fez muitos hospitais, e hospitais grandes, hospital cruzada para a infância, fez o Albert Einstein, pode passar, gente, cada obra que Rino leva, é uma tese de doutorado, entende? Tem gente que pega uma obra dele, porque é muito grande, são obras enormes, o Lucas, baixa aí para mim, por favor, para eu ver o nome do edifício, que não está dando para eu ver. Lucas? Se clicar aqui, Lucas? Pronto, esse também, vocês estão vendo que ele usou aquela solução do Parque Guili, do Pano de Cobogó com a janelinha enquadrando, a que a gente viu do Lúcio Costa, um trazia influência do outro. Pode passar. Pode passar. Lucas? Ele projetou o edifício da Fiesp, certo? Aquele na venda paulista, que o Paulo Mendes da Rocha fez intervenção no pavimento térreo e no subsolo, mas o projeto é dele, já no final da vida dele, pode passar. Ele fez muita obra forte. Fábricas, certo? Essa fábrica, tipicamente, arte-decor, pode passar. Ele tinha muito projeto, pode passar. esse projeto que eu adoro, que ele fez no interior de São Paulo, para essa família que era dona da tesselagem Paraíba, e fez para eles, também a casa deles, que a gente vai ver já já. Ele aqui projetou, sabe como a gente viu Cidade dos Motores? Mombalo? Ele projetou isso no interior de São Paulo. Tenho muita curiosidade de ir lá, ver como é que está. aqui em São José dos Campos. Pode passar. É tudo modulado. Olha a urbanização. Tipicamente, Carta de Atenas. Ele era assim, moderno na essência. Ele seguia a risca. Quando ele fazia algumas intervenções urbanísticas, que o escritório também pegava, eles pegavam muito trabalho, porque eram muitos profissionais atuando, né? E, claro, isso não era tudo de rir no leve. Era de uma equipe, tá? E isso é muito importante deixar claro, porque muitos doutorados já desmitificaram em colocar os créditos somente nele, tá? E isso a gente tem que dar o crédito à Cerqueira César e ao outro, o Franco, que já já ouviu o nome, tá? Essa questão da modulação, da setorização, do traçado, do desenho urbano e a preocupação com o social que eles tinham. Pode passar. Eu acho que era um dos escritórios mais, de maior peso do Brasil naquela época. Era um escritório potente. Essas casinhas, eu acho muito legais, inclusive, nós estudamos elas também em projeto habitacional, são habitação de interesse social. eles projetaram essas casas geminadas, tá? Para os operários da fábrica de tesselagem em Paraíba, aquela que eu mostrei há pouco, são casas pátios. Se vocês olharem, essa casa é muito legal reconstruir elas hoje. O problema é que as pessoas querem tudo isolado, né? Depois eu tenho um negócio para contar para vocês no final da aula. Por favor, me lembra, Ivanilson. Pode passar. essa solução, né? Desse arranjo das casas operárias para vocês verem a diversidade do escritório, né? Que atuava desde hospital, cinema, edifício institucional, banco, até habitação de interesse social. Pode passar. Projeto, escolas, igreja, tudo na vila da tesselagem. Eu acho esse exemplo muito bom para estudo de caso. Por exemplo, eu tenho vontade até de pegar esse exemplo e levar e fazer paralelos na área de patrimônio industrial com vilas, porque é um exemplo de urbanização do patrimônio industrial moderno, né? É um exemplo que deu certo aqui no Brasil, né? A exemplo do que foi Cidade dos Motores, mas que não acabou, né? E lembra muito aquelas tipologias que nós vimos em Mombau, né? Aquela arquitetura das escolas, das igrejas, pode passar. São as tipologias, pode passar. E como eu disse, gente, isso é um material que está publicado nessas revistas e tem todos os desenhos, como vocês estão vendo, pode passar. Pode passar, Luca. E aqui, tá? A gente vai ver essa casa. Eu vou mostrar, eu separei algumas casas, porque eu gosto, eu acho que uma coisa boa para a gente começar a entender os arquitetos, quem quiser começar a estudar um arquiteto, é ver se ele projetou alguma casa. Porque quando você pega as obras de casa, Le Corbusier, de Mies, de Breuer, né? A escala menor, você percebe melhor os critérios projetuais dele. E, geralmente, esses arquitetos, através de suas casas, que são laboratórios, eles mostram para o mundo o que eles pensam do que é arquitetura. Certo? Então, na casa que ele projeta para ele, essa casa, o Hélio Pinhon gosta muito desse projeto, a gente trabalha muito ele no doutorado, porque é uma casa que trabalha com pátrios. O pátrio frontal, o pátrio dos quartos, o pátrio de serviço, certo? Então, essa planta, gente, se vocês verem, é uma planta altamente racional, num terreno urbano, tá? Onde tira partido dos recursos que não podem ser muito grandes. Não é uma casa como a doajal do Brato, solta no terreno. É uma casa num lote urbano. E isso foi muito bom, porque em cidades capitais, como Recife, com Pessoa, muita gente, quando começou a lotear essas cidades, os bairros, os lotes não podiam ser tão grandes, e as pessoas se inspiravam nisso aqui, para fazer as casas. E vocês vejam que alguns recursos inexistem, porque já é uma evolução do código de obras, que já permite colar um terço, outro terço, no outro lado. Então, são soluções projetuais, residenciais, que já vão dialogar com essas exigências da normatização da lei do uso do solo. Então, Rino Leve, ele traz isso nos anos 40, tá? Para o Brasil, tá? E isso serve de exemplo. Então, essas plantas, também, que a gente pode trabalhar em exercícios de redesenho, de compreensão, de recunção virtual, são plantas que aprendem muito, gente. Olha os quartos aqui, tudo modulado na sequência. Olha os banheiros, igual o do Oswaldo Pratik. Isso era um receituário, isso todos os modernos faziam assim. Olha a setorização do living, da área de estar, com jantar, tudo dando para um grande pátio, né? A parte de serviço, toda blocadinha, toda organizada, pode passar. E aí, esses jardins. ele era muito amigo de Burle Maxi, tá? Tanto que eles estavam juntos quando ele morreu. Ele gostava muito de paisagismo, apesar de não ter tempo de ser paisagista, mas ele gostava de acompanhar. Inclusive, eu li no Itaú Cultural que uma botânica botou o nome de uma planta em homenagem a ele, de tanto que ele gostava e descobriu essas folhagens, tudo, e ele traz isso para o projeto. Olha os pátios da casa, vira um bosque, né? Com essa tropicalidade, pode passar. Jardim é tudo, né? Veste a casa. E o que... E esse outro projeto que eu vou mostrar, que é a casa Castor Delgado aqui, o esquema dessa planta vaza um retângulo com esses pátios internos que, como ele procurava o conforto térmico, o condicionamento, serve como exaustão, certo? Pode passar. Isso é importante para a gente ver a preocupação com o lugar que os modernos tinham. E é por isso que eu friso aqui que é um absurdo criticarem a modernidade e dizer que ela não tem relação com o lugar, que ela é, tipo, impessoal, que ela é internacional demais, que ela é universal. Eu acho que as pessoas confundem os conceitos, porque não se aprofundam no que é o moderno. Vocês estão vendo e no leve, projetando essa casa aqui, tá? Os pátios, mais uma vez, né? A zona íntima aqui atrás, entra aqui na frente, ou você vai para o social, tá? Ou você vem nessa área de serviço corredor, tudo setorizado, tá? com área de serviço, cozinha, tá? E o pátio social, essa sala, gente, ela abre tanto para um jardim quanto para o outro, tá certo? E aqui, ó, essa parte só dos quartos, atrás, que tem um pátio aqui atrás, tá bom? Essa casa, eu visitei, ela há pouco tempo, ela virou uma galeria de arte, ela está aberta para visitação, fica numa avenida muito bonita aqui de São Paulo, muito verde, tô esquecida do nome, eu tô péssima com a memória hoje dos nomes, é, é, e ela tá totalmente preservada, certo? É linda, pode passar. Hoje, né, isso aí é uma foto da época da construção, mas hoje ela tá coberta de vegetação, isso já cresceu bastante, e veja o que aqui, esse volume que saca, né, é um escritório, tá, a garagem, esse pano de cobogó é tipo um coradouro, tá, que dá uma privacidade à área de serviço, que fica aqui com esse pano de elementos vazados, e a entrada social aqui, o jardim da frente é aberto à rua, e a casa é toda voltada para os pátios, pode passar. esse espaço social é um vão único, lembra muito Noitra, né, naquele, um desses projetos que a gente estudou do Noitra, tá, eu acho que é a casa cálcula do Noitra, que tem, é um vão só, a sala, né, e de um lado vidros com jardim pergolado, e do outro a mesma coisa. Então, a casa, você fica como se estivesse num abrigo, tá, mais protegido, através dessas esquadrinhas de vidro, mas alogando com os jardins de inverno, pode passar. E tudo com perro, olha só, o espaço é muito fluido, muito limpo, e é também interessante ver que isso tudo tá de volta. Você vai nas casas cores, aqui de São Paulo, ou do Recife, essas casas cores que a gente visita, tá, a parte nova, né, delas, Arthur Casas, Márcio Gauguin, esses arquitetos todos, estão fazendo isso, né, retomando esses princípios, esses grandes vãos abertos, únicos, tá, sem divisões, e transparentes, né, interligando com esses exteriores, sem estrutura nenhuma atrapalhando, né, as vigas concretadas e louco, pode passar. A, a, isso que eu falei, né, do jardim, que interage com o interior da casa, e por segurança, foram jogadas essas pérgulas, pra evitar que pessoas pulassem, né, e ao mesmo tempo, elas criam sombras e direcionam o vento, porque são brises, as pérgulas, pode passar. Pode passar. a vista da casa, desde a rua, você não vê nada, é só o volume, porque ela, na verdade, tá toda voltada pro interior. Essa legenda aqui tá errada, né, Milton Goulper, não. Essa é a fachada da Gaston Delgado. Pode passar. aqui, a gente vai ver, opa, Lucas, tira o simbolizinho, por favor, opa, certo, Lucas, volta aí pra ver se eu me enganei a foto. Não, gente, tá certo, essa é do Milton Goulper, eu me enganei. A outra é aquela que eu já tinha mostrado no começo, aquela fachada do muro de Cobogó, com a fachada e com o primeiro andar. Essa é Milton Goulper. Pode passar. Então, a planta também, ela, vejam a presença do, no desenho da implantação da casa no lote, a determinação dos planos de jardins que criam esses pátios, que a gente já viu em todas as casas dele, tá certo? A setorização da zona íntima, os três quartos, tá, laminados ali, a integração da área social, a setorização do serviço, a entrada da garagem dando direto para o serviço, isso é outra constante. Pode passar. muito parecida com a Castor Delgado, o partido, vocês veem, é uma constante. Pode passar. Como eu digo, esses arquitetos têm uma linguagem, tá? Pode passar. pequena essa perspectiva assim, eu não estou dando para ver, o cinema palácio lá do Recife, era decoro, não sei por que voltou para aí. Pode passar. Oi? Pronto. Aquela, aquele dali, eu vou extrair dali, tá? Mal colocado. Era para estar lá no início. Esse, essa casa, tá certo? era do dono daquela tecelagem Paraíba, em São José dos Campos, tá? A tecelagem Paraíba tinha fábrica aí, fazia cobertores, esses produtos, né? De lã, de tecelagem, de algodão, tudo mais. E eles fizeram uma casa para a família. Isso hoje virou um parque chamado Parque Bulemax e a casa é uma fundação, certo? Próximo dela aí tem aquela vila, que eu mostrei, a vila operária, que vocês viram as casinhas de Minagas, tudo isso era do conjunto teste, abriu, tá? Essa casa, gente, é uma das principais obras modernas brasileiras, tá? É uma casa, se eu não me engano, ela tem seis suídes, tá? E ela é assim, Jardim de Bulemax, Painel de Portinari, Painel de Bulemax também, e ela tem uma influência forte do Noita, por quê? O Noita gostava de trabalhar com essas vigas grandes e esses telhados de uma água só, meio que a estrutura aparente, meio que brutalista, e nos projetos que ele fez pela América Latina, certo? Você lembra que eu falei que o Noita publicou obras e teve uma influência forte no Brasil, tá? Principalmente em São Paulo, tá certo? Através daquelas visitas que ele fez, e não foram muitas, mas ele deixou livre, fez expulsão aqui em São Paulo, teve no Rio, então isso foi importante para esses arquitetos terem contato com aquela linguagem. e essa casa Olívio Gomes, que já foi objeto também de mestrado, de doutorado, ela é bem estudada, porque ela é um clássico da modernidade brasileira. Quando eu digo assim, é um clássico da modernidade brasileira, o que quer dizer isso? Influenciou todo o Brasil. Gente, copiou essa casa, não é que vai copiar na íntegra, mas teve influência em todos os estados que vocês puderam imaginar. É como aquela casa Castor Delgado, é como a casa é o Oscar americano. São clássicos da modernidade brasileira. Tá certo? Pode passar. Essa planta, inclusive, foi redesenhada por uma colega minha arquiteta, que estava fazendo doutorado sobre rino leve. Ela é cearense, tá? A Rosa Carina. Vejam a quantidade de quartos, minha gente, dessa casa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove quartos. Nove quartos. Parecia um hotel, certo? Eu dizendo que era seis, são nove, certo? Olha isso. Essa ala aqui, só quarto. E embaixo, o pilotista. Olha a área social. E ela é bem, né, espalhada, mansão moderna, tá? E com escadas helicoidais, planta livre. Ela é um exercício de modernidade sem limite. Tá? Foi assim. Eu tenho muita vontade de conhecer essa casa. Eu acho que eu vou lá. Com calma, na pandemia, marcando sem ter ninguém, pode passar. Fica aqui no interior de São Paulo, em São José dos Campos. Vou esperar, Ivanilson, chegar pra gente ir, né, Ivanilson? Olha, a residência Olívio Gomes, a gente tá vendo aqui, olha, o volume só dos quartos, ó, com pilotis, tá vendo? Essa parte social. E olha o paisagismo do Burle Marx. Aqui embaixo, jardins, pilotis, pode passar. Eu acho muito bonita as cores das plantas que Burle Marx trazia. Ele fazia uma pintura. Foi tão bonito esse jardim que fizeram aí, o nome disso é Jardim Burle Marx, se você procurar na internet. E legal, porque preservaram, na íntegra, as espécies, diferente de muitas obras do Nordeste, que acabaram, né? Inclusive, eu tenho um amigo que trabalha toda a documentação dos jardins do Burle Marx, o professor João Alme Marx, que trabalha comigo no Icomus Doc. E a gente fica assim, com pena, porque aquela fábrica da Herig, em Pernambuco, do Bross, tinha um jardim belíssimo do Burle Marx, acabaram com o jardim. Não tem nada. Parece que, sabe, destruíram tudo. E aqui, então, você vê, né, porque esse é um conjunto, né, da obra moderna. Pode passar, a casa com empena, não. Olha só, a preservação dos anjicos, espelhos d'água, a varanda avança sobre o espelho d'água, né, os grandes balanços de concreto, a viga aparente. Belíssimo, pode passar. Um lugar incrível, né? Olha só, a vegetação, né, as flores que Burle Marx explora para vestir a casa e a solução da estrutura, a parte tectônica, como eu disse, muito influenciado por Noitra. Noitra estava projetando escolas, casas, usando essa tipologia da viga única, inclusive, Ivanil, isso é muito bom para a pesquisa de pré-fabricados, porque as indústrias de pré-fabricação tiraram partido disso para trazer escolas, hospitais. Foi Noitra que introduziu isso, sabia? E jogava viga de concreto com a estrutura de cobertura metálica. E teve outro arquiteto, mas ele é da escola carioca, Sérgio Bernardes, que também fez muito isso. Só que o Sérgio Bernardes, que projetou até o Tambaú, em João Pessoa, e projetou uma obra linda, que é o Palácio Governo em Fortaleza, ele, no lugar de usar concreto que ele usava treliça metálica em casas e telhas cimentícias, sabe? Mas foram vendo que a telha cimentícia climaticamente e também teve problema de câncer, soltava um pozinho, o amianto, e hoje estão substituindo por outras mais apropriadas tecnicamente. Pode passar. Essa casa é muito bonita, olha só isso. pode passar. Acho muito bonito o lugar que ela está inserida, o partido, essa escada helicoidal, essas varandas, esses beirais. É uma modernidade brasileira, uma modernidade. E isso quando os arquitetos nordestinos veem esse projeto, se apaixonam. Então, a escola do Recife, que eu estudei, estudo há muitos anos, gente, não tem como levar essa influência não só da escola carioca, mas da paulista também. Entende? Eu acho que é... Eu concordo com o Segal, que ele diz que a gente não pode ficar rotulando escola paulista, escola carioca, escola do Recife, porque, na verdade, o que existe é a escola brasileira, entende? E fazer a arquitetura moderna. que a gente vê muita similaridade entre um projeto e outro. Pode passar. Olha essa escada. A licordal, típica moderna. E outra coisa que eu também quero que vocês observem, essa materialidade dos pisos, que vai para fora, o piso que está lá fora, usa dentro, entende? Pode passar. Pode passar. Aí deu vazamento de luz. Os painéis de Burle Marx, belíssimos. Olha o geometrismo desse painel. O módulo. É como se fosse um pontilismo cubista. Belíssimo, com estrangeiro de azul. E olha o plano. O verde com o roxinho da planta com o azul do painel. Essa arquitetura planimétrica pode passar. É bem moderno. E também, assim, eu acho que vai fechando, ele fez esse banco sul-americano, que é também outro ícone, só que da arquitetura institucional. A gente viu alguns de arquitetura residencial. Esse banco aqui, ele é enorme, o banco sul-americano, certo? É em São Paulo. E também, ele é muito estudado, porque ele introduziu uma arquitetura high-tech no Brasil. E ele ainda estava vivo, nessa época, anos 60. pode passar. Fotos do banco. Como esse banco é contemporâneo? Parece aqueles prédios da Bernina, né? Com aço e vidro. Você juro que é um edifício contemporâneo, né? E feito no final dos anos 60. Pode passar. para vocês verem a grandeza do trabalho do Rino Leve, né? E como ele está presente na produção paulista, que é Claude, né? Que se expande para todo o Brasil. Pode passar. Tem uma bibliografia aqui sobre ele, no final. E esse livro, o primeiro aqui, é o que eu indico. que é esse que o Ivanilson colocou o link, tá certo? Para vocês depois darem uma olhada. Porque nesse livro tem obra, assim, não vou dizer completa, mas tem muita coisa sobre ele. E como eu disse, ele é um arquiteto muito bem estudado, né? É objeto de estudo pelo potencial projetual da obra dele em vários lugares. Tá certo, gente? Então, hoje, a gente fica com esse conteúdo. Eu vou pedir para os meninos da monitoria ficarem para eu tentar resolver aqui o problema de áudio, tá certo? Para ver aqui e se testar com vocês. Vocês, alunos, têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa, pode colocar aqui no chat, que eu vejo e respondo. Não? Tranquilo? Tá joia. Tá bom. Beleza. Certo. Tá certo. Projeto de mulher. Roberto Sequeira. Isso mesmo. Pronto. Luiz Roberto Cavalho Franco. Cavalho Franco. Ah, meu Deus. O Sequeira César, inclusive, tem o nome de uma avenida aqui em São Paulo com ele. Né? O Luiz Roberto. Tem uma colega nossa, professora, que estava justamente desmitificando e trazendo à tona a contribuição desses outros arquitetos na obra do Rino Levy. Porque é tanta obra que a gente não pode dizer que era de Rino Levy só. E a gente vê que algumas têm linhas mais diferenciadas. A gente acha que as de Rino Levy são aquelas mais tropicalizadas, como as casas, por exemplo. Mas os edifícios, a gente não sabe até que ponto. Rino Levy só